Música Ela é a quinta e a lorixá na sucessão do Ilé Axel Boa Fonjá e se destaca na trajetória pela defesa da tradição do Candomblé. A entrevistada do Memória da Bahia desta semana é Mãe Estela de Oxóssi. Quais são suas recordações de Maria Estela de Azevedo Santos? São inúmeras. Você poderia citar alguns? Eu até esqueci a maioria, né? Mas, Maria Estela, eu me lembro da mocidade, evidente, quando eu entrei para o Axé, que era adolescente, com 13 anos, e daí para cá minha vida tomou uma direção, uma experiência. Eu fui amadurecendo, tomando o jeito de ser adulto e com mais responsabilidade. Daí fui estudar, fui trabalhar e virei adulta realmente e ainda nova no Candomblé, porque a Candomblé só amadurece depois de 7 anos. Antes de 7 anos ainda é criança. Então, com 21 anos, eu passei a ser adulta no Axé, no Candomblé. E aos 13 anos, quando a senhora se iniciou no Candomblé, a senhora tinha conhecimento da responsabilidade que assumiria? Nem de leve. Não sabia nada, entendeu? Porque nessa ocasião foi em 38, né? Em 38, tudo era muito velado, coisa de Axé. Tudo muito velado, nem falava, nem nas casas, porque... Pela proibição, né? E pela dificuldade que se tinha. Então, na escola, eu tenho uma ocasião dessa, como é essa questão de Axé. Da traição de família, eu, por isso ou aquilo, pela necessidade da própria traição, eu tive que ser iniciada a ingressir aqui no Candomblé. E... Porque eu não sabia o que é que eu vinha fazer, porque é que eu vinha, nem onde eu estava. E nem pra onde iria. Nem pra onde iria, né? Há mais de 25 anos, a senhora elaborou uma carta em que rejeitava o sincretismo religioso. Ainda há repercussões dessa sua postura? Graças a Deus, foi uma semente plantada e que... germinou e está florescendo. Você já viu que as casas mais novas já conseguiram separar. Não que um seja melhor que o outro, mas cada qual... no seu espaço. Então, são tradições diferentes, são crenças diferentes. E... são bem diferentes, não tem porque misturasse. Porque se você misturar duas coisas aí, é uma salada que depois não adianta nada pra ninguém. Então, graças a Deus, a minha semente germinou e está florescendo. O que mudou de lá pra cá, de 1983 até agora? Sobre que aspecto? No candomblé. Em relação à questão do sincretismo. O que mudou de lá pra cá, assim, mudou assim. E, infelizmente, o povo de acesso se conscientizou em que a nossa tradição, como são as nossas trágicas, depois já descobrimos o que continuamos estudando, o povo de Calomblé. Nós não tínhamos uma escola, nada que fosse seguimento, como outras religiões, né? Especialmente, não. E aí, entrava-se por questão de tradição familiar e ia seguindo, assim, aleatoriamente, apenas pela fé. Mas, felizmente, os próprios já expuseram pessoas que pensam, que têm um raciocínio mais elevado e que sabem o que querem. Daí, cabe a nós que estamos praticando o candomblé, estudarmos e fazermos pesquisa e descobrimos a seriedade da nossa religião, saber por que nossa crença é uma religião, não é seita, não é invenção, não é anunismo, nem nada disso. E, daí pra cá, a escola foi mudando, porque até nós mesmas e outras pessoas também estão aceitando com mais respeito, valorizando e mudou bastante pra melhor. E de que forma o sincretismo, ele prejudica o candomblé ou as religiões? Não chega, não é questão de prejudicar, é porque fica muito misturado. Seja divino que cada religião tem a sua prática, né? Qual é a prática do axé? São os orixás, que nós adoramos os orixás através dos símbolos. Então, cada símbolo tem a representatividade de um orixá. As nossas festas são sempre cantadas e dançadas. Nós temos uma religião lúdica, né? É tudo nós. Pra nós é um cântico, com dança, com muita comida. E outras religiões aí são rezas, é sacrifício, é autoflagelação, essas coisas todas. E a diferença vai por aí. Outra, que não tem uma religião melhor que outra, então não havia necessidade de, para nossas obrigações, terem valor, ser preciso ir na igreja católica, não é? Pedir, se confessar, pedir ao padre licença para poder adorar o orixá. Então, eles também estavam na razão deles, não é na nossa. Então, por que essa mistura? Onde fica sendo um superior ao outro, em questão de religião, não. Cada um segue a sua prática de acordo com a sua crença, com as suas normas, com a sua teologia, entendeu? Com a sua... Tudo fica aqui em um. Outra postura da senhora, que é bastante lembrada, é sempre lembrada, é a contestação que a senhora fez sobre o uso de trajes, sobre a exploração dos trajes e dos rituais, dos ritmos do candomblé, né? Para fazer turismo. Por que a senhora tomou essa postura? Deixa de ser sério, eu tive uma profanação, não é, mulheres assim? Quando é que se pegou sagrado, porque para nós não é sagrado, pegou sagrado para uma festa profana que é o carnaval. É falta de respeito, né? Não porque o ritmo, as músicas, os trajes, nada, as posturas de uma festa como é o carnaval, é completamente diferente da nossa, que é uma religião. Então, só porque as roupas são bonitas, são vistosas, e a turma gostava de apresentar, mas é falta de conhecimento. Então, agora as pessoas já conheceram, estão conhecendo a veracidade da coisa, e estão mudando a postura. E com certeza vão chegar o momento e vão entender que o consagrado não se brinca, não se vulgariza, né? Com certeza. A senhora também se destacou por ser a primeira e a Lourishá a escrever livros e artigos sobre a cultura e sobre a essência do candomblé. Essa atitude, ela foi pensando na preservação da religião? Principalmente. Mesmo porque cabe ao ser humano evoluir, né? Então, outra coisa, a tradição nossa sempre foi oral. Oral porque era feito por pessoas analfabetas, não tínhamos uma memória restrita. Por isso, muita coisa se perdeu, muita coisa foi reinventada e perdia a essência, aquele peso de verdade. Daí eu resolvi fazer um livrinho onde mostrava as coisas mais básicas do candomblé, que é o segundo livro que eu escrevi, onde chama-se Meu Tempo e Agora, onde tem uma... explicações básicas para qualquer pessoa que quer saber sobre alguma coisa mais sobre o candomblé. Porque sobre o candomblé, as pessoas não... a gente não deve escrever as coisas profundas. Preceito, segredo é segredo, né? Preceito é preceito. Então, quando se bota em público, se vulgariza, né? Daí, eu quando escrevi, fui pensando na memória do Código Camandré, pensando se a gente não registra, desaparece, é reinventado, né? E desaparece. E como é o processo de criação dos livros? Os de provérbio, por exemplo. A senhora coletou os provérbios aqui mesmo, no Opô Afanjá? Não, no mundo inteiro. Por aí, tem provérbios que foram colhidos... Algum tempo eu viajei para a Nigéria, né? E o pessoal fica falando muito por metáforas, como é que se chama ditados, né? Com exemplos, com aqueles visitantes que eles falam. Então, cada frase daquela é uma lição de vida. Então, ele quer falar com o filho, quer dizer que... Se o filho é palastrão, é velhoso, é o que eu digo isso. Volta o peixe que mata peixe, porque ele descobriu que se o peixe não vai lá pegar isca, não é preso, né? Para morrer. E daí, a mesma coisa. Se você come de tudo que não deve, o riscado também é perecer por isso. E tem algum desses ditados que a senhora utiliza mais? Normalmente, assim, na sua vida cotidiana? Ou muitos deles, a senhora utiliza? A gente utiliza, sim. Qual o dia a dia aqui? Estão utilizados muito. A senhora não quer saber nenhum agora. A senhora não se recorda, né? É. A senhora está há quase 33 anos, né? Aqui à frente do Opo Afonjá. E a senhora desenvolveu muitos trabalhos, projetos sociais. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como foi que surgiu essa ideia? Outra necessidade interna que a gente tem de evoluir e de mostrar ao mundo, e a nós mesmos, que a nossa prática religiosa é uma coisa séria. E que religioso não é aquele que só anda em frente ao sagrado, sem produzir para a vida. Porque aqui a orientaria, eu e outras pessoas que só andam de axé, ficamos apenas no pé do orixá, fazendo oferendas e cantando, e a vida, como é que se leva? Como é que você ganharia o sustento para você e sua família? Como é que você aprenderia algumas coisas para poder passar para os seus mais novos? Então, aqui nós, e eu com... Infelizmente eu tenho a sorte de ter filhos de santo também, que pensam bastante. Então, tivemos projetos aqui, para essas crianças de alto risco, estão em risco, né? Por causa dessa sociedade que está toda atrapalhada aí. E temos uma escola, fundamental. Temos, nesse trabalho social, temos aula de capoeira, de dança, tem uma moça que faz um trabalho de canto com um africano, que está aqui, e ele vai ser amassi-trio. É aquele que sai contando a história, e teve um acontecimento aqui, daí ele faz uma história, sai tocando e anunciando pela rua, para o acontecimento. Ele está aqui. Para isso, até nós temos um convênio com a prefeitura, com a secretaria de educação. e temos também, o que mais? Temos um museu. Esse museu é apenas do axé, é a memória do axé, as coisas antigas que tinha aqui. Então, a gente vai mostrar como foi a evolução, a mudança de procedimento do povo. Antigamente, como é que botava uma operanda, como é que foi hoje em dia, que não era roupa, as que não são, hoje em dia, e tudo mais. e temos uma biblioteca também, que fez pesquisa, alguns alunos vêm para pesquisa sobre coisas de o axé, o axé. Não só daqui do terreiro, né? Da comunidade também. Sim, da cidade. Da comunidade. Da cidade mesmo. Certo. Agora, como foi o processo de tombamento aqui do Apó-Fanjá? No começo, a senhora não queria muito, não era muito a favor, né? Não, porque o tombamento é uma coisa que você, sabe, é para preservar, conservar aquilo, sem tirar, nem por nada. Se essa janela é desse jeito, tem que ficar, se aquela subida é ali, entendeu? E eu tinha medo, porque a gente, quando quer consertar, muitas vezes, nessa variação, muda a estrutura, né? Eu tinha medo, e depois eu ia me chocar, que eu mesmo pedia para tombar, e depois ia lá e desmanchava. Mas eu pensei bem, por causa dessa especulação imobiliária que foi por aí, invadir, que o barco vinha invadir, o axé, né? E o outro vem, entra, faz a casa. Então, é uma forma da gente conservar o planete, com o estandamento, que aí não pode, tem que ter novas casas, não pode modificar, daqui a pouco iria fazer edifícios aí dentro. Essas coisas coisas. Então, o caminho foi muito bom, e o município veio, e o tombamento foi feito aqui, na axé. Ele veio pegar, o serenamento foi feito. Tem sido bom. Tem sido bom, desde então. Durante muito tempo, o Candomblé, ele foi perseguido pela polícia. Teve alguma invasão aqui, no Opó Fanjá? Olha, nesse que eu era criança, isso foi em 37, 36, aí, quando eu tinha, o chefe de polícia, ele veio, era denunciado, né, ele andava fazendo aí, mas não tem história que aqui tivesse sido invadido pela polícia. E como é que a senhora encara os ataques das igrejas neopentecostais? Atualmente, é porque eles, como um mince, associam o demônio ao Candomblé. Como é lidar com isso? Isso é uma grande prova de prova de conhecimento, prova de raciocínio, ver as pessoas que iam fazer essas comparações boas. E, na verdade, eu nem pergunto o tempo de prestar atenção que eles fazem, não, porque, é, eu não, não mereço o meu desgaste para me debater com o outro. Tanta coisa importante a fazer do que estar perdendo tanto com o outro que não querem evoluir. É forte a gente. E como é que está a relação com a Igreja Católica? Bem, não é que, nossa, nossa, nunca foi, é, nunca tivemos nada contra o outro, apenas cada qual no seu lugar, ainda mais quando a Igreja reprimia muito. Agora a Igreja não reprimia mais, inclusive, estão botando até tabaco nas igrejas, estão frequentando os rachés, os padres, e o mais, eles já estão, também, eles já evoluíram, também, então, vou ter raciocínio, e viram que o sagrado é sagrado, e ser lá em que cultura por, é sagrado. Então, até um pouquinho diminuiu, e outro, e aí, é a minha nossa, nossa, no ano que vem, em 2010, o Opó Funjá completa 100 anos de fundação, quais são os planos da senhora? Todo mundo quer, cada um quer fazer uma coisinha para marcar, mas, daqui até lá, só estou pedindo aos rachés, a Deus, no primeiro lugar, que não tem condições de fazer um festejo digno do axé, em memória de Minaminha, que foi, 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 até o próximo ano, acho que é, julho de 2010, de 2010, e, desde tudo, muito interessante, como eu tinha, já moramos de fundo ali, que era aberto, já fiz minha contenção, já não vamos ter esse prejuízo de terra correia, nem nada disso, e estamos acertando ainda, arrumando a casa, para poder fazer festa. Mas, a senhora está chegando aos 84 anos, está completando 84 anos, como é chegar a essa idade? Eu vou dizer, quando chega lá, você já vê, como é que pesa, 84 anos, pessoas idenas, e querer se mexer, rapidamente, lá e voltar, entendeu? E baixar, e tudo mais, e o próprio corpo, já não aceita muito. Mas, por outro lado, você ganha, uma sabedoria, porque, 84 anos de vida, né, são muitos anos, e a gente vê, muita coisa boa, vê muita coisa feia, aprende muito, com a maldade nos outros, também aprende, a bondade de alguns, e é uma história, a vida é uma escola. E que presente a senhora gostaria de receber? o maior presente é que todos vocês, de acordo com a sua crença, seu merecimento, façam pensamento elevado, a superiúmica, de uma força, energia e inteligência, e que eu tenha de servimento para dar seguimento à minha vida, e das pessoas que precisam baixar. de que maneira o candomblé interferiu na sua visão de mundo? Eu falei que eu fui iniciada ainda adolescente com o presidente, para mim, o primeiro mundo era brincar, não é, ir para cinema, entendeu? mas, quando eu fui iniciada já fiquei uma pessoa muito presente no axé, e aqui a gente, aqui é uma escola, na universidade, a gente aprende tudo, você aprende a lidar com o outro, aprende a ajudar o outro a sofrer, aprende a fazer o outro levantar, se não, de uma grande queda, entendeu? Foi tudo, até enriquecer, empobrecer, tudo isso, a sorrir, a chorar, então, a viver, amar, perdoar, tudo isso nós aprendemos aqui dentro, e principalmente, o que nós adoramos, saber que nós adoramos são forças superiores, são energias, são essas, essa natureza toda que nós temos aqui, que nos dá vida, e o pensamento, é que, para nós, é sagrado, para ver, que a obra de Deus foi uma coisa incomparável, não tem outro Deus que faça um mundo igual a esse, que está aí. Aos 84 anos, o que é que ainda surpreende a senhora? Olha, toda vez que eu ligo para a Epistiga Nacional Nacional, por cada choque, por cada notícia infeliz que sai aí, cada capacidade de pai contra filho, de filho contra mulher contra marido, de filho contra mãe, por aí, então a gente acha que o ser humano está perdendo o senso de humanidade, está vivendo, está vivendo, acho que está decrescendo o ser humano, porque é tanta atrocidade que faz medo a gente. E as surpresas positivas? Positivas? Uhum. É tanta coisa bonita que nós temos aí, o mundo evoluindo, os países mais distantes que estejam sempre estão perto, porque foi a evolução da comunicação, a gente chega, eu sei o que aconteceu lá na Nigéria, sei o que aconteceu na França, posso até ter imagens de outros países aqui, isso é muito bonito, e também saber que tem muita gente também querendo acertar na vida, e ajudando o outro a crescer, e descobrindo, cada um de nós descobrindo as suas falhas e procurando o conceito. Isso que é bonito, que a gente, cada um de nós tem uma falha, um defeito, e vamos então procurar nos aperfeiçoar para nós, para o outro, para o mundo, para o mundo ficar bonito. Estela, muito obrigada por esse depoimento exclusivo para a WebTV à tarde, e nós encerramos a entrevista por aqui. Eu te desejo boa sorte, a você e os seus colegas que me fazem muitas vezes delas. Parabéns, viu? Obrigada.